Música O prefeito Rui Palmeira vistoriou hoje as obras de pavimentação de uma rua em Bebedouro. O serviço vai beneficiar os moradores da comunidade Beira Rio que sofrem com alagamentos. O nível da rua já foi elevado com material de aterro e a rua vai receber pavimentação nos próximos dias, além de iluminação. Os serviços incluem cobertura das galerias de águas pluviais com placas de concreto. A obra está sendo custeada com recursos próprios da prefeitura. Na região aqui, a região baixa, então alaga com facilidade, então é um pleito aqui da população, um pleito do vereador Francisco Salles, enfim, de várias pessoas que nos cobram muito tempo por isso e agora temos a alegria de estar com essa obra sendo encaminhada, em breve o asfalto sendo colocado aqui, melhoria na iluminação, enfim, várias ações aqui na Beira Rio. E agora futebol. Vamos aos resultados dos jogos de ontem. O CSA venceu por 3 a 0 o Coruripe pela nona rodada do Alagoano. A partida foi de portões fechados por conta de decisão do STJD. E pela Copa do Brasil não deu para o Muricy. O Cruzeiro fez 3 a 0 em cima do time de Alagoas. Detalhe, desses 3 gols da Raposa, 2 foram contra. Com essa goleada, o Muricy foi desclassificado da competição. Já no Alagoano, o azulão está com 23 pontos na tabela e retoma a liderança do Grupo B. O Hulk só tem 5 pontinhos e é o lanterna do Grupo A. O Coruripe não tem mais chances de classificação. Classificação. Investir em ciência e tecnologia é mais que obrigatório nos dias de hoje. E como estão esses investimentos aqui no Estado? Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Pablo Viana. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Secretário, para a gente começar. Alagoas é o primeiro Estado integrado ao Portal Brasileiro de Dados Abertos. Explica para a gente o que é esse portal. O Portal de Dados Abertos é uma iniciativa do Governo Federal em abrir os dados que são relacionados à gestão pública. Então, é a intenção do Governo Federal de fazer com que o cidadão tenha acesso a informações cruciais na gestão pública. E os Estados passam a aderir a essa transparência, oferecendo também aos seus cidadãos, dentro de cada Estado, esse acesso. E o Governo do Estado de Alagoas teve a iniciativa de trabalhar fortemente em relação à transparência pública, abrindo todos os seus processos, seja através do Portal de Transparência, a Graciliano Ramos, seja através de bases de dados que possam oferecer ao cidadão essa transparência, esse acesso à informação e também gerar soluções. Alguns aplicativos são construídos com base ao acesso a esses dados. E Alagoas também é o único Estado do Brasil a ter um portal dedicado a orçamento público. Como é que está a questão da transparência aqui? O Governo cumpre a lei da transparência? A lei da transparência foi estabelecida com o intuito de fazer com que o cidadão se sinta mais pertencente à forma como a gestão pública é conduzida. O Estado de Alagoas figurava normalmente nas últimas colocações no ranking, 23º lugar, antes de começarmos esse trabalho na gestão. Atualmente, o Estado, enquanto Estado, a gente assume a quarta posição, com a nota 9,8, avaliada no último ranking. Muito embora a grande dificuldade hoje em dia não é mais a transparência do Estado, e sim a transparência dos municípios. Então, o Governo do Estado avançou bastante, mas os municípios no interior, principalmente, têm uma certa dificuldade de utilizar a tecnologia para disponibilizar esses dados a serviço do cidadão. O que falta? Faltam algumas coisas essenciais, a própria conectividade e internet, às vezes até mesmo uma página oficial da Prefeitura para que o cidadão tenha acesso a informações básicas de acesso ao prefeito, serviços básicos, reclamações e, principalmente, os gastos públicos. Então, a tecnologia da informação vem para colaborar com isso. A legislação está aí, o Tribunal de Contas vem acompanhando, tem solicitado a participação do Estado junto às prefeituras para que isso possa ser efetivado nos próximos meses e isso aí é um compromisso que a gente vem assumindo para 2017. Em outubro tem a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Qual o tema desse ano? Já tem ações sendo feitas? A Semana de Ciência e Tecnologia acontece anualmente em outubro e, normalmente, em outubro, essa semana dedicada é onde acontece o clímax de todos os eventos, mas, na verdade, eventos que começaram de 1º de janeiro até 31 de dezembro são válidos para que a gente possa comportar nas nossas atividades da Semana de Ciência e Tecnologia. Nos últimos anos, Alagoas tem tido um crescimento vertiginoso. Saímos de uma situação de 23º lugar, também era um ranking muito desfavorável pelo Estado, e, hoje, a gente já está alcançando entre 7 e 8ª posição, somente fechando, esperando o Ministério fechar o ranking para que a gente possa ter uma visão de quanto estamos avançando. Mas o mais importante é que essas ações já não são feitas apenas pela Secretaria. Na verdade, a Semana de Ciência e Tecnologia é um movimento promovido por um comitê científico que cada uma das instituições que tem alguma atividade relacionada, seja uma palestra, um curso, um evento, ela também é computada como uma ação de Ciência e Tecnologia. Então, em outubro, haverá, claro, uma semana dedicada a isso, com uma programação toda especial, mas, durante todo o ano, a população vai poder participar de vários momentos que a gente vai começar a sinalizar através do nosso site. A gente sabe que aqui no Estado tem projetos, né, dentro dessa área da Ciência e Tecnologia, que precisam de apoio. Como é que está essa questão de apoio financeiro a esses projetos? O governo do Estado, desde o início, ele vem ampliando o investimento no apoio a projetos, tanto projetos de pesquisa como também projetos de inovação. Então, existem algumas linhas diferentes dentro da nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEAL, que vem atuando diretamente e principalmente com as universidades. Quando a gente faz o apoio à pesquisa nas universidades, que já era feito, normalmente acontece um convênio envolvendo outras agências federais, CNPq e CAPES. Mas, devido a alguns cortes severos no governo federal, o Estado de Alagoas resolveu manter esses investimentos e, ao invés de apenas fazer isso dentro das universidades, a gente começa agora a incentivar esse investimento para que ele aconteça nos polos tecnológicos. Nós temos três polos tecnológicos, um deles está em construção, dois já em funcionamento no interior do Estado, um em Batalha e um em Anarapiraca. É o parque tecnológico, né? É, os três formam um parque tecnológico. A gente está denominando um ambiente de parque porque a gente tem aí três equipamentos distintos voltados ao desenvolvimento da inovação. Então, no interior é onde a gente tem incentivado mais frequentemente, pelo menos nos últimos meses, que o apoio à pesquisa seja desenvolvido pelo professor dentro desses espaços. Então, a nossa fundação de Amparapesquisa, o ano passado, destinou mais de oito milhões de reais somente para esse tipo de projeto. Especificamente, no caso dos polos, tem alguns projetos que rapidamente já começaram a dar resultados, justamente pelo caráter mais prático, mais aplicado, que tem esses projetos de pesquisa. Inclusive, o senhor atende pessoas, audiência com o secretário, é isso o nome do projeto? Tem alguma coisa que o senhor recebe as pessoas para pedir esse apoio, que pedem esse apoio? É, frequentemente eu tenho conversado com empresários, com pesquisadores, estudantes, que nos encontram nos eventos, nos encontram nos momentos, nos seminários, e a gente acredita que o espaço que a gente abre dentro da secretaria é um espaço bem propício para que a gente consiga fazer essa troca de ideias. Então, a gente estabeleceu, pelo menos uma vez por mês, tem um espaço reservado na nossa agenda para que a gente possa receber esses empresários, estudantes, inventores independentes, que desejam apresentar para o governo do Estado alguma invenção, alguma ideia inovadora, alguma proposta, algum projeto. Então, esse é o momento que a gente tem de conhecer ideias novas. A gente tem tentado evitar repetir as ações que já vieram sendo conduzidas nos últimos anos e tentar abrir um pouco mais um leque de opções, de ideias realmente criativas, coisas que possam jogar para dentro do Estado de Alagoas uma oportunidade de crescimento. Acho que nessas conversas que a gente tem tido, a gente tem encontrado várias oportunidades de investimento, que vale a pena investir e, muitas vezes, a própria conversa faz com que o inventor saia dali e, pelo menos, com o caminho a seguir, qual é o próximo passo para que ele consiga validar a ideia, transformar um produto, transformar um serviço ou mesmo incentivá-lo na carreira acadêmica. Agora, o orçamento da secretaria é suficiente para tantos investimentos? O orçamento da Secretaria de Ciência e Tecnologia é composto não apenas pelo orçamento da própria secretaria, de gabinete, como também o orçamento das suas secretarias, dos seus órgãos vinculados. Nós temos o ITEC, que é o Instituto de Tecnologia, a FAPEAL, que é a Fundação de Amparo, a pesquisa, e temos o IMEC, que é um órgão que representa o IMEC aqui no Estado, que, inclusive, tem uma receita própria. Então, a secretaria tem um orçamento que, muitas vezes, é voltado para a administração do próprio escritório e alguns projetos estratégicos. Então, nem sempre o projeto entra dentro dos editais da Fundação de Amparo, mas a secretaria entende que é um projeto que vale a pena ser investido a médio ou a longo prazo, como, por exemplo, o projeto do Parque Tecnológico, que é um recurso que vem da secretaria. A gente, normalmente, solicita, dentro do planejamento do orçamento, um valor suficiente para que a gente possa fazer aquele investimento e, uma vez executado, aí, sim, acaba recaindo, nos anos seguintes, a rotina de investimento das próprias fundações. Então, o governo tem dado uma certa atenção à pasta, né? Porque existem as prioridades, segurança, saúde, educação, mas tem recebido atenção. É do ponto de vista do governo, essa atenção tem acontecido, não apenas midiática, mas também financeira. O que a gente tem trabalhado bastante é na interação com o cidadão, porque, prioritariamente, saúde, educação e segurança são as necessidades básicas que todo cidadão alagoano vem cobrando diariamente ao governador. Só que a gente não termina o nosso trabalho somente com essas três pastas. Na verdade, só a segurança é composta de três pastas diferentes. Então, da mesma forma, a educação não é apenas a Secretaria de Educação que trabalha. A própria Secretaria de Cultura, junto com a Ciência e Tecnologia, as três formam os pilares necessários para que a gente consiga avançar. Então, toda essa atenção que o governo, o próprio palácio do governo, tem dedicado, não apenas de manter os espaços dessas pastas, manter os seus recursos financeiros através do orçamento, mas também de uma população conhecer muito mais, um pouco mais, dos projetos que são executados em cada uma dessas áreas. Ok, secretário, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. A gente se vê amanhã, depois do plantão Alagoas. Às cinco e meia da manhã, tem boletim de ocorrência com Luiz Uchoa. Uma boa tarde para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto